Oi, Fusada, tudo bom com vocês? Gente do céu, se não tiver bom, querida, há de ficar, porque hoje, hoje, meu amor, nós vamos testar uma receita, o Fubá, uma receita facinha de sobremesa de Natal, que é só bater, bateu tudo os ingredientes e pôs ali pra gelar, tá pronto, Fubá. A sua lobriga vai ficar assim, ó. Pessoa sobre mesa facinha mesmo, facinha e barata na medida do possível, né, Fubá? Porque hoje, o que que tá barato? Você quer beber um leite com um toddy, você vai no mercado, você escolhe se quer o leite ou o toddy. Você quer comer uma bolacha recheada, você chega no mercado, você vai ter que escolher entre a bolacha e o recheio. Você quer beber um golo de um café, você tem que escolher entre o açúcar e a água pra pôr. Você bebe aquele café amargo, pensando na vida, tá muito caro as coisas, né, Fubá do céu? Mas é Natal, então a gente precisa pensar em alguma coisa, né, Fubá, pra tá podendo servir pras visitas. Não que a gente goste de tá servindo a visita, mas só pra eles não saem falando depois. Se servindo comida e já saem falando, imagina se não servir. Então vamos testar essa receita de uma sobremesa doce maravilhosa, que é pra você tá oferecendo pra aquela parente que de repente tem uma diabetes. Tem um açúcar que sobe facinho. De repente ano que vem ela nem vem mais, né? Ai, mentira, viu, Fubá? Verdade. Bom, gente, antes de começar a experimentar, então se inscreva no canal. Se inscreva que é Natal. Quem tá assistindo sem tá se inscrito, tá assistindo de clandestino. Não existe coisa mais feia nesse mundo, quem vem assistir um canal de clandestino, sai aqui, faz a receita, oferece pra visita, não se inscreve no canal. Oi, por favor, Silvio Santos, se inscreva aqui. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí vai entuxar mais vídeo de receita no celular dos seus. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos Fubá do céu. Primeiro, então você vai precisar Fubá 300ml de água. Espera aí, cadê o negócio? Medir aqui na bica, aqui debaixo, pera aí. 300ml certinho, viu, que vocês são muito mudadeira de receita demais, eu tô esperto com vocês. Então 300ml, você vai pôr na água, Fubá, pra esquentar, dar uma fervida. Dependendo da visita que vai vir na sua casa, você pode, você já tá fazendo com água benta, uma água benzina, não, mentira. Mas pode tá fazendo água quente, dependendo da visita, pelo olhar dela, na hora que chega na porta da sua casa, você joga quente na cara dela. Não faça isso. Olha o espírito natalino, querida, vamos ferver essa água aqui. Enquanto tá fervendo lá, Fubá, você vai pegar o seu tacho. Esse aqui é um tacho maravilhoso. É um tacho da época do Mazaropi, querida. Quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo. É um tacho da época que a árvore de Natal, as luzinhas, era acendido com lamparina. E a estrela era acendida com um lampião. Nossa, mas tem um cheiro de ovo. Será que não lavaram esse negócio? Produção, você quer que eu faça sobremesa de ovo pra turma? Algumas raposa que tá assistindo ali? Não acredito. Nossa, olha o fedor de ovo. Vocês não lavaram esse negócio aqui? Bando de reganhados, vocês só ficam aí criando bunda. Por amor de Deus. Oh, raça encardida. Eu não peço pra lavar uma louça. Eu vou falar bem a verdade. Sabia sobremesa, ficar cheirando ovo? Eu quero enfiar com um tacho tudo na goela, vocês. Ah, vocês vão ficar dando risada. Bando de tranqueira. Bom, Fubá. Coloque aqui sua vasilha com calma, com paciência, que é Natal. Vamos pegar agora, Fubá, dois pacotinhos de gelatina sabor de morango. Cadê o outro? Deixa eu pegar o outro pacote. Vamos abrir aqui, Fubá. Jogue o pozinho no tacho. Cuidado pra você não afogar, você não tossica o negócio da gelatina. Imagina. Prendo 24 de dezembro, vocês morreram de gelatina. Chega lá no céu, São Pedro. Morreu do quê, querida? Morri de gelatina. Deixei a turma tudo lá em casa. Comeram a ceia, comeram o peru, o frango. A minha sobremesa e eu tô aqui. Vim pro céu de barriga vazia. Daí São Pedro fala assim, você quer que eu faça o quê? Dê um lanche pra você? Aqui não é McDonald's, querida. Aqui é céu. Aliás, o lugar que você vai não é o céu. Daí ele puxa a descalda. É só berro de você escorregando na valeta. Nossa, mas cadê o bocão, gente? Eu sou da época do bocão no Royal. É estranho ver gelatina ser o bocão, né? Quem é da época do bocão já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Bom, enquanto vocês foram falando mais de São Pedro aqui, a água já esquentou. Nós vamos colocar água no tacho, Fubá. Pra nós poder tá misturando até dissolver tudo a gelatina. Não pode ficar um carocinho pra trás. Misture bem aqui. Peraí, se eu jogar meu rabinho do outro lado. Pronto. Mistura, mas a árvore tá acesa, aí tá. Né, uma árvore natal que não acende. É a mesma coisa de uma cantora roca. Se bem que a Bonnie Tyler é roca, né? Se vocês sabem quem que é a Bonnie Tyler, já viu, né, querida? Manda um beijo pro asilo que vocês estão morando. Pronto, já derreteu aqui, Fubá. Nossa, que rapidez. Meu Deus. Gelatina mais jaguara. Agora você vai pegar uma caixinha de leite moça. Pode ser uma leite moça de qualquer marca. Das marcas mais baratas que você achar no mercado. Eu achei esse aqui, ó. Leite condensado semi-desnatado. Quer dizer, alguma coisa eles arrancaram aqui do leite moça nosso. Eles vão diminuindo, eles vão diminuindo. Daqui um dia só tá o açúcar e a água. E uma foto de uma vaca aqui pra nós não dizer. Deixa eu cortar aqui, Fubá. Que, olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. Tá tudo caro o leite moça. Esse aqui é do mais barato, mas o mais barato ainda tá caro. Não sei o que tá acontecendo com a leite moça. Daqui uns dias a rainha Elizabeth não vai ter mau gosto de chupar uma leite moça na latinha. Vamos colocar, Fubá? É uma leite moça inteirinha que você vai pôr aqui. Na verdade, eu vou ser bem sincero pra vocês. Essa receita, nessa hora, depois que derreteu a gelatina, é pra nós tá fazendo um liquidificador. Só que eu não peguei o liquidificador na casa da mãe. E pobre se vira, né, Fubá? Não é por causa de um liquidificador que nós não vamos fazer nossa sobremesa. Nós não vamos jamais dar o gostinho dos parentes saindo falando mais de nós depois. Porque essa turma é capaz, né? Parece que eles vêm na casa da gente só pra levar a notícia depois. Bom, depois que colocou o leite moça aqui, Fubá, é leite moça sim, querida. Como que não é? Você vai pegar um leite de vaca, Fubá. Um leite normal desses de caixinha, pode ser o de saquinho também. Aquele leite que tá azedando na sua geladeira, que ninguém bebeu. Você vai colocar a mesma medida da lata de leite moça aqui. Se você estiver meio irritado na hora, assim, com algum parente sua. Na hora que você estiver fazendo, você pode estar falando assim. Eu vou usar o leite aqui dessa vaca. Daí você vai falar assim. Não, o que aconteceu? Eu falo. Não, é um leite aqui. Eu tô fazendo a sobremesa pra você comer vaca. Eu não precisei nem saber. Porque tem hora, Fubá, que a gente tem que descontar o estresse da gente. Já não pode guardar pra dentro, que vira doença. Então você tem que jogar pra fora. Põe o leite aqui também. A parede da gente tem que dar graças a Deus. A gente ainda não dá um pouco de veneno pra ela, tem hora. Um remédio pra dor de barriga, no mínimo. Mexa aqui, Fubá. Dê só uma mexida aqui pra dar uma encorpada, alguma coisa. E agora, Fubá, junto aqui... Deixa eu guardar o leite da vaca. Você vai colocar uma caixinha de creme de leite. Isso aqui é o creme de leite de vacas finíssimas, queridas. São vacas europeias que passam o Natal, onde que cai neve lá na Europa. As árvores de Natal dessas vacas têm 3, 4 andares. Pra colocar a estrela lá em cima da árvore, elas põem de helicóptero. São vacas que cantam a dingo de gobel em francês mugino. Que a hora que o Pai Noel chega na casa dessas vacas, ela fala... Papai Noel, entra o senhor, deixa o presente. Esses bichos encardidos aí, ó, que é as renas. Deixa aí pra fora que eu não quero ninguém sujando o assoalho da minha casa. Se entrar aqui, nós toca na fogueira. Na fogueira não, como que fala? Na lareira. Agora, você vai bater no liquidificador isso daqui por 2 minutos, Fubá. Mas, se você for igual eu, que não tem liquidificador na casa no momento, você vai bater 5 minutos na mão. É bom que você já faz um exercício aqui, ó, pra aquela coreira que tá balangando aqui. Já ajuda, já passa o Natal Fit. Daí é 2 minutos e meio com essa mão, 2 minutos e meio com essa. Senão, você fica com o braço do Pupá e o braço da Olivia Palito. Daí não dá certo. Então, eu vou mexer aqui, Fubá. 5 minutos bem mexidinho. Se você tiver com preguiça alguma coisa, você pode tacando pra visita mexer também, né? Começa a gritar na casa. Esse povo vai comer e não vai ajudar? Já não trouxeram nada. Ou será que essa turma vai querer limpar a casa antes de ir embora? Deixa... Ai, melhor. Deixa a casa e a louça pra eles lavar, Fubá. Mas tranque a porta, viu? A hora que tiver dando meia-noite, antes de você comer a ceia, você tranca a porta, tranca o portão e tranca a janela, pra eles não escapar. Terminar de comer, você começa a gritar pra casa. Bata a palma assim, ó. Cada prato que for lavando, a chave vai chegando mais perto. Daí você pega uma faca na mão, você fala assim, senão eu vou fazer uma cagada aqui hoje. Ai, credo. Vai virar o quê? O filme de Chuck? Vai mexendo, Fubá. 5 minutos, né? Eu falei. Vocês estão muito conversadeira demais hoje. Não vai sair sobremesa desse jeito. Orraça pra falar, né? Vocês comeram carne de chan-chan, tô achando. Pronto. Depois que você mexeu bem, Fubá, você já pegou tendinita no braço, que o sovaco tá em carne viva de tanto fazer assim, põe aqui de lado. Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Vocês não imaginam o cheiro que tá, o cheiro do Natal, querida. Você vai pegar a sua assadeira e nós vamos untar ela, Fubá, só com óleo. Então eu vou colocar aqui, ó. Minha mão tá limpinha, Fubá, pra sacar a mão mesmo. Mas passe óleo nela inteirinha. A mulher falou que o óleo não pega sabor no doce depois. Pode ficar despreocupado. Ela falou assim, pode tá entupindo uma veia artéria, te dando uma dor de barriga, pipocando de espinha sua cara. Mas pegar o sabor no doce não vai pegar. Então é de medo. Vai passar inteirinho, Fubá, porque depois pra poder desinformar. Que a única pessoa que pode tá informada nesse Natal é você. Mas é com as notícias. É com a fofoca. Cambalacho da vida dos outros. Passou óleo aqui, Fubá. Deixa eu lavar a mão aqui. A minha mão tá mais oleosa que testa de mascate. E agora, Fubá, nós vamos pegar o nosso preparo. Deixa eu tirar esse óleo aqui, que não é merchandising, né, querido? Vamos pegar o nosso preparo e vamos despejar na assadeira. Põe aqui, ó, por cima aqui, ó. Vai despejando devagar pra não fazer bolinha, a mulher falou. Ai, meu Deus, não mexi direito aqui. Sobrou um pouco de gelatina aqui sem misturar. Por isso que eu falo pra vocês, misture bem, Fubá. Vocês ficaram entretendo, eu não misturou. Ai, será que vai dar certo a receita agora? Ah, seja o que Deus quiser. Se não ficar durinha, visita que... Que beba. Põe na caneca, põe no copo pra visita. Manda esse virar. Fala, não tá bom? Pula pra casa de cima. E agora, né, vamos levar na geladeira, Fubá. Não é freezer, é geladeira. Por no mínimo 3 horas, depende da geladeira, né? Se for daquela que anda dando coice, estralando pro meio da casa, eu acho que vai umas 4 horas. Então, vamos deixar lá na nossa geladeira. Depois que gelar, eu volto aqui pra nós experimentar. Espere aí. Pronto, Fubá, e tá gelado o nosso doce aqui. Ai, meu Deus, nem acredito. Será que vai desenformar? Ai, não, tá com cara que vai desenformar sim, Fubá. Conforme você vai fazendo assim, ó, vai desgrudando tudo. Acha uma travessa bem bonita na sua casa, pra você colocar, porque é Natal, né? Vai colocar naquele prato pintado de esmalte por baixo. Não, que não dá certo. Ai, então vai que desenforme, Fubá. Eu não quero passar vergonha. Vamos ver. Deixa eu ver se desenformou. Ai, Fubá, desenformou. Vocês nem acreditam. Saiu inteirinho, quase caiu pra trás. Mas tá torto, olha lá. Tem que vir mais pra cá. Como que faz pra ir agora? Aí, tá... Deixa eu achar um negócio pra empurrar. Ai, se eu empurro agora, desanda, meu... Nem sei o que é essa sobremesa. Ai, meu Deus, eu não consigo empurrar. Ai, Fubá, eu tô com medo de empurrar e quebrar. Pera aí, pôr de vórtico. Imagine. Agora vai certinho, pro lugar certo. Ah, foi mais pro meio agora, né? Pra não dizer. Ah lá, Fubá, ninguém disse. Agora, o que que a mulher fez? Ela enfeitou aqui em cima com aqueles cardinhos de sorvete e jogou os morangos por cima. Mas cês viram o preço que tá o cardinho? Eu fui no mercado olhar. Oito reais um cardinho daquele do pequeno, assim, de pôr no sorvete. Falei, meu Deus do céu, que onda vão parar? Então eu pensei assim. Peguei um suco de morango lá do mais barato. Vamos colocar um pouco do suco de morango aqui. E completar a Fubá só com um pouquinho de água pra nós fazer o nosso próprio cardinho. Né? Só pra não dizer que o bolo não tem um enfeito, alguma coisa. Daí, o que que cê faz? Cê só visita, perguntar assim. Nossa, mas cê não pôs morango? Daí cê faz a egípcia, põe a mão na cintura, faz cara de quem tá surpresa e fala pra ela assim. Cê acredita que eu rodei essa cidade atrás de morango e não achei morango? Não existe morango, vendeu tudo morango nesse Natal. Pode tá o morango vendendo na sua frente, na sua casa. Cê faz a egípcia. Ela não vai poder falar nada, né, Fubá? Se ela quiser que da próxima vez ela traga o morango. O preço que tá as coisas aí, ó. Agora, Fubá, cê vai pegando o Kikuié e vai jogando por cima, assim. Olha lá, ó. Ninguém diz, querida. Eles pensam que é o cardinho mesmo do negócio. O resto do suco cê dá pras crianças beberem. Olha lá, ó. E é cardinho sabor de morango ainda. Ah, e agora... Gente! Na foto da capa tá um com morango, mas pra eu poder atrair vocês aqui no vídeo. Mas a realidade é outra, querida. A capa é só um atrativo, ó. Olha lá, ó. Mas ninguém diz, Fubá. Agora, querida, agora chegou a hora de... Chegou a hora de experimentar, Fubá. Vamos cortar aqui um pedaço com cardinho, né? Que nós merece. A mulher disse que isso aqui dá pra umas 12 pessoas sem problema. Quero ver onde que ela vai achar a gente sem problema uma hora dessa. Nesse fim de ano, com essa situação das coisas caras. Vamos experimentar, Fubá. Nossa sobremesa de Natal. Pera aí. Meu Deus, a cor é louca de linda. Vamos experimentar pra nós ver. Gente, que delícia. Nossa, pera aí. Uma maravilha, Fubá do céu. A parte do cardinho, então, que nós fizemos, nosso cardinho casero, também. Azedinho, mas tá uma delícia. Olha. Uma delícia deliciosa, Fubá. Vai, olha. Você vai ganhar o seu Natal. Mó um pedaço. Isso aqui não é uma sobremesa de Natal. Isso aqui é um delírio de Natal, querida. Olha. Mas, gente, eu imaginei que ia ficar gostoso. Mas não imaginei que ia ficar tão gostoso assim. Olha. Faça na sua casa, Fubá. Faça e depois você conta pra mim. Nossa Senhora. Meu Deus. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Olha que arraso de sofrimento. Sofrimento, não. De sobremesa. Ninguém pode dizer, Fubá, que a sua sobremesa não é boa. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, Fubá, como quem não quer nada. É Natal. Não faça feiura pra mim. Lembra de trazer gente pro canal, viu? Aproveita a festa de fim de ano aí na sua casa e escreve o celular de todo mundo. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Você pode estar passando desaforo na sua casa. Mas pelo menos você vai ser a Maria Delícia. A bissobremesa do Natal você vai ser. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá.